E o plantão policial está movimentado em Presidente Prudente nesta quarta-feira, por isso nós não vamos perder tempo, porque o Rogério Potinatti já está postos para trazer todas as informações para a gente. Rogério, boa tarde, é com você. Olá Flávio, boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o Televerdade na programação do SBT Interior. Plantão bastante movimentado mesmo aqui em Prudente. Eu começo falando sobre um acidente registrado hoje de manhã na rodovia Raimundo Maiolini aqui em Prudente. Vamos ver. O acidente foi na rodovia Raimundo Maiolini, que liga Presidente Prudente aos distritos da cidade. De acordo com informações da polícia militar, chovia muito no momento da batida, o que contribuiu para que o motorista do carro perdesse o controle e batesse de frente com a Kombi, que seguia no sentido contrário. Eu vim atravessando aqui pela rua, o rapaz, eu passei e não vinha ninguém. O rapaz veio em alta velocidade, que bateu no meio da Kombi, ele tomou a Kombi. Parte da pista foi fechada para que os bombeiros realizassem os procedimentos de salvamento. O motorista do carro, que não teve o nome divulgado, foi levado ao Hospital Regional de Presidente Prudente, enquanto o da Kombi teve apenas ferimentos leves. Só o susto mesmo. Imagens feias deste acidente, é importante ficar atento aí, porque a chuva continua nos próximos minutos, nas próximas horas. Obrigado.